Recalcado vai cair de costa quando reparar que as vezes nois cai Só não vai cagar nas calças que o Retorno é de Jedi Recalcado vai cair de costa quando reparar que as vezes nois cai Só não vai cagar nas calças que o Retorno é de Jedi Aperta o rec, solta pra nós, que o Salvador tem muito pai de ser Deixa o Ian soltando a voz, assiste o gueto os moleque vencer Junto comigo eu trago um milhão, alguns privados outros tão por aí Nossa família é grandona e sinistra, tu tá sabendo?